O delegado Marcos Remuse está aqui direcionando todo esse trabalho, essa operação. Delegado, como que vai dar sequência esse trabalho? Diante dos fatos, o senhor Rogério foi encaminhado à cadeia, tendo em vista que ele tinha um mandado de prisão em aberto. Foi confeccionado o termo circunstanciado pelo crime de ameaça e de imediato a Polícia Civil representou o mandado de busca e apreensão na cafeira União. O juiz da comarca, doutor Renato, de imediato definiu o pedido e hoje demos cumprimento ao mandado de busca e apreensão. Diligenciamos até o local, encontramos o suspeito, o senhor Fernando, realizamos as buscas e foi encontrado um revólver 38 com seis munições. Diante disso, eu dei voz de prisão ao senhor Fernando e ele foi encaminhado aqui para a delegacia. Está sendo feito o auto de prisão em flagrante de delito por posse de arma de fogo de uso permitido e foi arbitrado fiança no valor de 20 salários mínimos. Caso o suspeito efetue o pagamento até o término do mandado, ele será posto em liberdade, não efetuando o pagamento e será conduzido para a cadeia local. Então, diretamente aqui da Delegacia da Polícia Civil, com a imagem de José Santos, Cristiane Costa para a Cidade Agora.